Fala galera, estamos aqui no Grandan Prize para testar esse magnífico jogo que irá lançar em breve na Steam. Estamos agora com um evento épico ao qual vários jogos estão lançando suas demonstrações. Então já aguardem aí diversos outros tipos de jogos que irão aparecer aqui no canal. Então fique atento, a gente começa aqui com Grandan Prize. E vamos lá testar aqui esse jogo que consiste em viagem no tempo e também principalmente a Era Jurássica, ou seja, a Era dos Dinossauros. Mas lembrando que é apenas uma demo, uma demonstração, então muitas coisas podem mudar ao decorrer do tempo. E eu vou deixar também sempre na descrição o link para ir direto lá conferir esse jogo caso se interessar. Então, vamos embora! Estamos aqui agora na nossa ilha. Saca só, já tem um equipamento aqui. Esse iniciozinho aqui é basicamente tutorial. Eu já fiz ele para falar a verdade. Então eu já vou acelerar aqui para vocês. Vamos só pegar esse equipamento. E basicamente consiste no quê? Consiste em viagem no tempo. Pelo menos é o que a demo demonstra e o que foi explicado. Então a gente vai começar a viajar em várias épocas aí, pelo que parece. Pelo menos a premissa pode ser que eles mudem depois, não sei. Vamos aqui então. O dispositivo de viagem no tempo foi coletado. Pressione 1 para equipá-lo. Beleza. O dispositivo de viagem está danificado. Pressione K para ver a árvore de tecnologia. A princípio nós temos que reparar o nosso equipamento para a gente poder realizar a viagem no tempo. Então vamos precisar de 10 pedras aqui. Simples assim. Vamos catar algumas aqui. Aqui ó. Pronto. Peguei já uma. Duas. Preciso de 10. Perfeito. Já temos as 10 pedras aqui. Maravilha. Agora a gente pressiona aqui para acessar o inventário. E já conserta o nosso equipamento. Muito bom. E agora já podemos viajar. Vambora. Pronto. Chegamos aqui na nossa área jurássica. O primeiro mundo que a gente acessa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estamos na era jurássica de fato. E precisamos agora, vamos ver, coletar algumas frutinhas. Temos algumas missões aqui que a gente pode fazer. E vamos realizá-la, né? Para ver se a gente consegue sair daqui de repente. No caso das frutinhas aqui, quando estiver com fome, pegue algumas frutinhas dos arbustos para comer. Equipe em sua barra de atalho e pressione o número da tecla de atalho para comer várias rapidamente. Aqui basicamente é o mesmo esquema, né? De pegar as rochas. E aqui no meio a gente precisa de carne de dinossauro. Essa tecnologia ainda não foi explorada porque a gente ainda não acessou as outras aqui, ó. Principalmente a pedra, que é o que necessita para ir direto aqui para a carne. Então vamos catar algumas coisas aqui. Ó, de primeiro momento eu já estou vendo ali um raptor. E lá atrás tem um tiranossauro rex. Pelo menos parece bastante. Essa parte aqui eu já não joguei, então muita coisa vai ser nova para mim. Assim como para vocês também, né? Tá, vamos pegar algumas pedras aqui. Eu já não vou me aproximar daqueles dinossauros porque eu não tenho equipamento suficiente. Eu acho que a gente só pode, vamos ver, ó, dar alguns saltos aqui. Beleza. E também correr. Aí, correr também dá, muito bom. Maravilha. Eu acho que eu vou pegar madeira, né? Será que a gente soca madeira ou precisa de algum machado? Ah, não, caiu aqui, ó. Pronto. Vamos pegar? Aí, peguei. Será que eu tenho? Ó, coletei aqui 10 madeiras. E eu acho que a gente nem precisa de madeira, né? Mas tudo bem. Pegamos o que? A madeira já serve? Olha só, liberou aqui, ó. Jogue rochas em um dinossauro para matá-lo. E em seguida, colhe a sua carne clicando com o botão esquerdo do mouse nele com uma rocha. Talvez seja melhor escolher um menor, como um Uta Raptor. Ah, então já temos aí a primeira informação importante. Temos aqui Uta Raptores. Não são apenas raptores comuns. Tá, já que eu tenho uma pedra aqui. Será que eu jogo no bicho assim? Nossa, maluco. Quase que eu acertei. Daqui, ó. Toma. E ele tá vindo brabo. Toma mais pedra. Toma. Ó, pegou. Ih, rapaz, acabou as pedras. Vambora, vambora. Aí, ele tá atrás. Aí. Vai, 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 vai. Aí, consegui escapar. Velho, ele tá vindo ainda. Tá brabo. Eu acho que a pedrada não foi suficiente. Eu vou correr aqui, ó. Depois a gente ataca. Olha só, aqui tem um Triceratops. Caraca. Com licença aí. Ó, pelo que parece, esse aqui já é bonzinho, né? Se bem que eu que joguei a pedra no Uta Raptor. Então tem total sentido ele ficar brabo comigo. O Raptor tá vindo ainda. Ai, tem um aqui. Corre, corre, corre. Ai. Nossa, me jogaram. Vai, vambora. Ah, tem mais um Raptor. Nó, maluco. Caraca. Sofri aqui um pouco, mas... Conseguimos escapar? Não. Ele ainda tá aqui. Ah, corre, corre, corre. Vambora, vambora, vambora. Acelera. Aí. Tô escapando. Ai, caraca. Agora deu c*** mesmo, viu? Ai, olha o bicho. Sai, sai. Sai. Joguei uma nele. Sai, caraca, maluco. O bicho é muito rápido. Corre. Cadê? Ali, ó. Toma. Toma. Ah, ele tá muito brabo, galera. Toma. Cai. Ah, ele tá fugindo. Ah, não. Agora eu vou atrás de ti. Volta aqui. Toma. Acertei uma pedrada nele. Aê. Conseguimos derrotar aqui. Maravilha. Será que eu consigo pegar carne batendo assim? Olha só. Estamos coletando. Olha só. Nossa, muito bom. Agora eu vou comer aqui, ó. Vamos lá, então. Nossa, joguei a carne fora. Ih, rapaz. Tem um Carnotauro ali, ó. Se foi difícil a gente derrotar um Raptor, imagina um carno. Vou passar reto aqui. Com licença aí, carninho. Por favor, deixe-me passar. Tá, ele não me viu ainda. Ele tá ali, ó. Beleza. Tranquilo. Aí, galera. Vamos tentar pegar algumas frutinhas aqui. Complicada a situação da gente. Já demos de cara com Tiranossauro Rex. Também demos de cara com Carnotauro, Uta Raptor e Triceratops. O que será que mais tem nessa ilha? Tem mais um Triceratops aqui, ó. Com certeza eu não vou tentar intimidá-lo. Vamos só passar reto. Vamos sair correndo aqui. Acho que eu vou guardar, na verdade, a minha carne. Vamos deixar ela aqui dentro, ó. E ficar... Deixar também aqui... Pronto. Aí, ó. Ficar assim. Por enquanto a gente não precisa se preocupar muito, né? É só ficar desviando dos dinossauros. Basicamente. Doze segundos depois... Eu vou tentar sair correndo aqui a toda velocidade. O bicho atrás de mim ainda. Tá os dois indo aqui. Vai, acelera. Ai! Ai, corre, corre, corre. Nossa, maluco, me jogaram. Eu fui parar do outro lado. Olha lá ele vindo. Caraca. Aí, consegui escapar, mas... Super mega fraturado, né? E ele tá vindo ainda. Não vai desistir. Vamos correr pra cá. Olha só, tem uma estradinha aqui. Será que tem humanos na redondeza? Vou tentar dar uns saltos aqui. Pelo menos a gente tem grande habilidade de ginástica, né? Porque, ó. Saca só o solto. Boa sorte, Rebeca. Começando a sua participação na final. Caraca. As coisas estão sinistras aqui nessa ilha. Sério. Pelo menos a gente já conseguiu. Umas frutinhas. E tem mais um tiranossauro rex ali, ó. Outro. Nossa. Novamente a família querendo me devorar. Tá. Encontre o Uta Raptor e jogue carne nele. E ele começará a gostar de você. E quando comer o suficiente, será domesticado e deixará você montá-lo. Nossa, muito massa. Mas antes, claro, eu vou comer aqui porque eu preciso. Pronto. Agora a gente tem que encontrar um Uta Raptor. Vamos utilizar então aqui o que a gente tem, né? Que são as carnes. E vamos tentar domesticar o meliante. Será que a gente consegue domesticar um tiranossauro? Dá pra tentar, né? Mas primeiro vamos tentar com o menorzinho. Tem um rex ali, mas... Vamos deixar quieto. Porque de repente o cara devora a gente daí, né? Não, já era. Não tem muito o que fazer daí. Então vamos tentar com o menor. Ó, e tem o Uta Raptor bem aqui, ó. Vou tentar domesticá-lo. E aí, Uta. Toma. Come aí. Isso aí. Mais um pouco. Caraca, olha só. Ai, come, 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 calma. Come, come. Joga nele, joga nele. Aí. Conseguimos. Nossa. Maneiríssimo, galera. Aí, ó. Ô, louco, velho. Estamos aqui com o nosso Raptor. E ele ataca, olha só. O que mais ele faz? Será que pula? Não, não pula. Ele ainda é muito novo, não aprendeu. Nossa, maneirão, galera. Estamos aqui com o nosso Raptor. Vamos correr aqui, vambora. Agora a gente tá maneiro. Não precisamos mais ficar andando por aí à toa. Temos agora um Raptor. E, de repente, a gente consegue até lutar com outro Raptor. Vamos tentar ali. Vamos aproveitar. Tem um ali sozinho. E vamos atacá-lo. Assim a gente consegue mais carne. Ó, chegando aqui. Toma. 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 Beleza. Morde ele. Isso aí, Raptor. Vai. Você consegue. Aê. Maravilha. Agora a gente desce aqui. E eu vou pegar um pouco de carne. Com licença. Muito bom. Assim a gente pode tentar domesticar um tiranossauro rex. E eu acho que tem um rex aqui do lado, né? Então vamos tentar. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha no que a gente pode fazer mais. Ó. Uma fenda temporal foi detectada em uma antiga caverna próxima. Ela foi marcada em sua tela. Ah, ali, ó. Tô vendo. E eu acho que dá pra gente tentar eliminar mais um Raptor. Assim a gente tem carne o suficiente pra, de repente, conseguir pegar o tiranossauro. Porque eu não sei quanto que vai precisar, né? Antes da gente ir pra fenda temporal ali. Atacar-se atacado. Beleza. Será que ele vai me seguir? Seguir. Aí ele vai vir? Vai vir. Beleza. Será que eu consigo montar uma tropa de... Deutar Raptor também? Acho que dá, né, galera? Vamos tentar aqui, ó. Toma. Joguei. Não, ataca ele. Calma. Aí, ó. Vai, vai. Antes que o Raptor ataque. Aí. Calma. Aí, ó. Aí. Mais um pouco. Aí, agora temos dois. Segue aí, jovem. Caraca, temos uma tropa, velho. Olha isso. Formando aqui um mini exército. Cheguei aqui, ó. Toma. Aí. Beleza. Tacando pedra nele. Caiu. Aí, vamos pegar agora. Quanto mais alimento, melhor. Beleza. Eu acho que a nossa galera vai se recuperar aqui. Vamos ver, ó. Ah, estão se recuperando. Nossa, tomara que eu tenha carne insuficiente. Sério. Vamos ver. Nossa. Ai. Não, 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 não. Não. Vai, come, come. Nossa. Tá, não dá pra pegar o tiranossauro, galera. Sério. Eu vou ir longe. Corre, galerinha. Corre. Não, ele tá indo pra cima. Ah, galera. Cadê o tiranossauro? Vou jogar pedra no Rex. Não, ele vai derrotar o nosso... Toma. Aí. Tá indo pra lá. Tá fugindo. Tá fugindo. Volta aqui, Rexão. Toma. Vamos derrubar ele na pedrada. Volta aqui. Aí. Último. Derrubei. Aê. É, galera. Não dá pra domar o tiranossauro. Pelo menos eu tentei. Vai ter bastante carne aqui. E a gente perdeu um Utaaptor que lutou bravamente. Pronto. Caraca. Muita carne agora. Peraí. Tá vivo? Não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma. Calma aí. Toma. Aí, ó. Calma. Calma. Come. Come. Calma. Calma. Não. É, galera. Complicado, velho. Complicado. Vamos pegar carne, né? Aproveitar. Olha só. Encontrei a fenda temporal. Vambora. Foi. É, eu tenho que desmontar. Peraí. Valeu aí, meu Utaaptor. Vocês dois lutaram bravamente. Eu fico muito contente. Vou dar mais um alimento aqui pra ti. Come aí, meu amigo. Eu vou ter que ir agora. Tchau. Adeus. Nunca me esquecerei de vocês. Jamais. E estamos aqui agora em outro ambiente. Eita, nossa. O que que é isso? Tô vendo ali uma bola de energia, pelo que parece. Estamos em que momento? Era Jurássica ainda. Caverna antiga concluída. É, eu acho que a gente fez tudo agora. Explore o antigo tempo nessa época desconhecida para encontrar o que pode recarregar seu dispositivo de viagem no tempo. Em seguida, viagem para a era primitiva. Eu vi que tinha uma luzinha aqui. Eu acho que ela quer que eu siga ela. Ali ela, ó. Então tá, né? Eita, nossa. Olha isso aqui. Tem alguns pássaros aqui em cima. Vamos ver. Será que é pra seguir? É pra seguir. Então, vamos seguindo. Vambora. Vocês estão vendo essas quedas de FPS, às vezes, mas é o jogo mesmo. Porque, como ele não tá finalizado, ele não tá bem polido ainda. Falou ali pra gente explorar, então vamos explorar. Só tem que tomar cuidado. Temos alguns elementos aqui que nitidamente demonstram que uma civilização saiu não faz tanto tempo. Porque eu não tô vendo nenhum tipo de... Olha só. Tá tudo bem limpinho. Vai dizer, não ia tá cheio de teia da aranha, poeira, se a tribo já tivesse ido embora? Olha, adentrando ainda mais na caverna. Tem vários morcegos apenas. Nossa, olha isso. Quantidade, maluco. E até agora nenhum sinal de vida. Ah, encontrei um cristal aqui. Eita, dispositivo. Vambora então. Já peguei. Ok. Tá, segura o botão direito. E, olha só, chegamos na era primitiva. Muito interessante. E o resto aqui, pelo que parece, é apenas ao decorrer do tempo. E eu já encontrei aqui um hipopótamo. Olha só. Tá olhando aqui pra mim. E, bom, galera, pelo que parece, a gente não pode dar sequência aqui. Mas vamos ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. A gente fica por aqui porque, justamente, é apenas uma demonstração. Não tem mais muito o que a gente fazer. E já demos aquela leve explorada bem legal. Então é isso aí. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. E bonito aquele elefante ali, ó. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri